Polícia Civil de Redenção continua investigando o desaparecimento de Jonathan Coelho. A Polícia Civil de Redenção continua empenhada na investigação sobre o desaparecimento de Jonathan Coelho de Souza, que desapareceu no último dia 11 deste mês de setembro. Segundo informações da mãe da vítima, Luzimar Conceição de Souza, Jonathan saiu de casa no dia 11, em uma motocicleta Bross, quando foi parado por dois homens que estavam em um carro branco, colocando-o dentro do veículo e desaparecendo. Jonathan, além de ser usuário de drogas, também tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pelo juízo único de Miranorte, estado do Tocantins, acusado de participar de um latrocínio na cidade de Barrolândia, Tocantins. O crime teve como vítima uma idosa de 75 anos, que foi morta a facadas, além de ter sua casa incendiada no dia 2 de março deste ano. A idosa era mãe de um subtenente da Polícia Militar.